Quanto tempo deve durar a psicoterapia de gestantes quando a queixa é sobre gestação? Então, muitos profissionais atendem as emoções de gestantes como se estivessem atendendo qualquer outro tipo de demanda. Se está acostumado a fazer terapia de longa duração, continua da mesma forma fazendo terapia de longa duração com a gestante. Ai, 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 ai. Eu acredito que o cliente não deve se adequar ao método do psicoterapeuta, tá? Eu acredito muito nisso. O cliente, ele não deve se adequar ao método do psicoterapeuta. Ao contrário disso, é o método do psicoterapeuta que deve se adequar ao cliente, tá? O método é que se adequa ao cliente. Vamos supor que você trabalhe com psicoterapia de longa duração. Tem alguma coisa errada com isso? Absolutamente. Não tem nada de errado com isso. Nada. No entanto, algumas queixas, como queixas de gestantes, que precisam ser selecionadas num período curto de tempo, porque precisa ser solucionado antes do bebê nascer, eu não posso continuar querendo enquadrar o meu cliente naquele método. Não cabe, não dá. É irresponsabilidade profissional. Então, o que eu tenho que fazer? Adequar o meu método ao meu cliente. Então, por exemplo, recorrer ao conhecimento de psicoterapia breve se faz importante para todos os profissionais que vão atender gestantes, tá? Posso trabalhar com a psicanálise clássica, Rafa, e ser psicóloga perinatal? Sim, pode, desde que você também tenha conhecimento sobre psicoterapia dinâmica breve. Você vai continuar com o seu método, mas ele vai ter aí um enquadro diferente. Ele vai ter aí um manejo diferente para que você consiga encaixar esse método sem ter que dispensar o cliente, dizer, olha, eu não posso te atender porque aqui é de longa duração. Então, por isso é importante conhecer a psicologia perinatal, pois muitos casos não dá para trabalhar com a terapia de longa duração. Será preciso trabalhar com a psicoterapia breve, dependendo da natureza da queixa, pois uma gestação tem nove meses. E muitas vão procurar para o nosso atendimento, às vezes, no quarto mês, no quinto mês, quiçá até no sexto, sétimo mês. Então, nós precisamos estar preparados para poder atender e acolher essas queixas. E não dizer, ah, eu não posso fazer nada por você, você veio muito tarde, tchau. Não, eu preciso atender, acolher sim, e para isso eu tenho que manejar, ter conhecimento de algumas técnicas aí que possam ser associadas ao método que você desenvolve, tá? Independente de qual é o seu método, se é psicanálise, se é fenomenológica, se é existencial, se é centrada na... não importa, ok? Por sorte, existe um fenômeno também conhecido como transparência psíquica que acontece na gestação. Rafaela, o que é transparência psíquica agora? Essa live está muito boa, estou aprendendo muita coisa. Anota aí, transparência psíquica é um fenômeno que acontece no período de gestação, que facilita o processo da psicoterapia breve, neste momento. Por quê? Aquilo que a gente levaria anos para acessar conteúdos, né? Que já estão ali esquecidos, que não estão na consciência, que a gente levaria muito tempo para conseguir acessar, e por isso a gente faz uma terapia de longa duração, no período de gestação, ele fica mais flexível, ele fica mais flutuante. Há um afrouxamento, tá? Das resistências durante o período perinatal. Ou seja, aquilo que você levaria muitos anos, caso a mulher não estivesse grávida, para você conseguir acessar, você acessa de forma muito mais rápido e fácil no período perinatal. No período perinatal, a mulher está muito mais suscetível a lembranças que ela já havia esquecido. Ela traz à tona vários tipos de memória da relação dela com a mãe, da relação com o pai, da relação com os irmãos, tá? E ela começa a falar sobre isso. Quando eu for mãe, eu não quero ser igual à minha, porque a minha fazia isso, isso e aquilo. Ou eu quero ser igualzinha à minha mãe, porque ela fazia isso, isso e aquilo. Então, gente, esse fenômeno da transparência psíquica facilita o nosso trabalho. Por isso, de tão importante a gente conhecer a psicologia perinatal e conhecer a psicologia breve. Porque existem ainda mecanismos aí que facilitam a nossa atuação. Mas existe indicação para a psicoterapia de longa duração em gestantes, Rafa? Ou é só psicoterapia breve mesmo? Existe indicação, sim, de psicoterapia de longa duração quando a mulher está grávida. Mas a gente tem que entender o que é indicação e o que é contraindicação. Então, a psicoterapia breve, ela só é indicada para queixas leves, queixas recentes, queixas agudas, tá? Queixas, por exemplo, de transtornos mentais, não pode, por exemplo, ter limitação de tempo. Uma gestante que chega com ideação suicida, tá? Então, uma gestante que chega para você com ideação suicida é uma gestante que provavelmente vai precisar ficar longa duração com você. Uma gestante com transtorno de depressão severo vai precisar ficar com longa duração com você. Uma gestante que faz uso de álcool e outras drogas, provavelmente ela vai ter que ficar uma longa duração com você. Então, existem casos e casos. E a gente precisa estar apto para poder saber, né? Distinguir o que é uma coisa e o que é outra, tá? Queixas, por exemplo, é que a mulher precisa se vincular com o bebê, tá? Pronto, é uma queixa já de psicoterapia breve. Pronto, é uma gestante que chega. Pronto, é uma gestante que chega.